Oi gatas, tudo bem? O vídeo de hoje é especialmente pra você aí que cortou seu cabelo curtinho, mas não tá sabendo lidar. Eu sei como é que é, amiga. E hoje eu vim trazer pra vocês várias dicas e truques pra você arrumar o seu cabelo cacheado curto. No canal já tem um vídeo assim, só que ele é bem antiguinho, meu cabelo tava bem, bem curtinho. Então eu resolvi trazer ele mais atualizado, agora que meu cabelo tá um pouquinho maior. E eu sei que muitas meninas cortam o cabelo, quando fazem o BC, cortam desse tamanho. Ou cortam porque gostam mesmo, tem vontade de cortar curto e acabam não sabendo como lidar. Então por isso que hoje eu vim atualizar esse vídeo. E ó, não necessariamente você vai precisar fazer todas as dicas, tá? Pega aí o que for melhor pra você, o que você gostar mais e faz. E depois você me conta aqui nos comentários o que você achou. Se você já gostou desse tipo de vídeo, deixa o like e se inscreve. Fator encolhimento já é chato até pra quem tem cabelo mais comprido. Imagina pra gente que tem cabelo curto, né? Por mais que a gente goste de cabelo curto, a gente não quer que fique tão encolhido. E essa parte aqui encolhe demais. E a dica pra você resolver esse problema é fazer fitagem esticadinha só na parte de baixo. Você vai fitar essa parte de baixo e não vai fazer dedo lixo, não vai amassar, não vai fazer nada. Aplica o creme, massageia bastante, fita e deixa. Dá uma agonia ver ele esticado assim? Dá uma agonia. Mas depois você vai ver que ele vai encolher sozinho, só que ele não vai encolher tanto porque você não vai apertar. Nem todo mundo tem paciência pra ficar ali fazendo o dedo lis, né? Que nem eu, a louca do dedo lis. E pra isso dá, a gente sempre dá um jeitinho. Então, uma finalização rápida e prática é a finalização com pente. Pode ser com escova também. Eu gosto dos dois. Então eu resolvi trazer com pente. Porque com pente você já vai desembaraçar o seu cabelo e você já separa as fitas, sabe? Então você já consegue fazer duas coisas em um. Passa o creme, desembaraça e já fita. Então ele já vai separar os seus cachos. De acordo com o tipo do seu cabelo, você vai adaptando. Se o seu cabelo for igual o meu, que na parte de cima tem mais dificuldade de cachear, você vai dando lixo. Se não, só de fitar o cabelo já pega definição. Você gosta do seu cabelo sem divisão? Pra que você consiga jogar ele pra um lado e pro outro? A gente vê vários vídeos aí no YouTube que ensinam a fazer a finalização pra trás. Pra que quando o seu cabelo secar, você consiga jogar pra qualquer lado. Porém, o nosso cabelo que é curto, se você jogar pra trás, ele vai ficar pra sempre. Nunca mais vai voltar pra frente. Então a dica pra você conseguir fazer uma divisão, arrumar o seu cabelo do jeito que você quiser, é fazer dividido no meio. Eu finalizo ele todinho no meio e espero secar. Deixo ele secar desse jeito. Depois que meu cabelo seca, aí eu arrumo ele do jeito que eu quiser. Ou jogo ele inteiro pro lado. Uma outra coisa que eu gosto de fazer também é ir pegando alguns fiozinhos aleatórios e ir jogando pro lado. E a parte da frente eu mantenho no meio, sabe? Porque eu gosto da franjinha assim no meio. E mais a parte de trás, assim, alguns fios aleatórios, eu vou jogando de lado. Eu acho que fica uma divisão diferente da um Xiaomi. Quem falou que cabelo curto não pode ter volumão? Pode ter volumão e sem perder a definição ainda. E uma coisa que eu faço que é muito simples, que dá super certo, é ir separando os cachinhos. Geralmente quando a gente faz a fitagem, o cacho... Por mais que ele separe, alguns cachos ainda ficam grossos. Eles se formam na fita ali um pouco grosso. Então você vai separando. Às vezes em uma fita dá pra fazer 3, 4 cachos. E aí ele vai pegando o volume sem perder a definição. Mas eu também gosto muito de usar o pente garfo. Eu acho que faz muita diferença. Porque ele vai desgrudando o cabelo da raiz, sabe? Então eu uso bem na raiz, bem próximo assim, mas solto bastante. Até eu sentir que ele tá no volume que eu gosto. Isso daí também é bem pessoal, tá amiga? Você pode só soltar os cachos e não usar pente garfo. Você que sabe, tá? E o DFT? Não precisa ser uma coisa, né? Um filme de terror. Não precisa, amiga. Ele pode ser super prático e simples. Vou te dar duas opções. Ou você pode misturar água e um pouquinho de creme. Um pouquinho de óleo também é legal. E um borrifador. Ou você também pode já usar um produto próprio pra isso. Pra revitalizar. Eu tenho usado esse spray da 3CM. E eu tô gostando bastante. Faz alguns dias que eu tô usando ele, testando. E tem dado super certo. E aí eu vou dividindo o meu cabelo em partes grandes. Borrifo o produto no cabelo. Aperto. Aonde eu acho que precisa fazer dedo lixo, eu faço dedo lixo. Se não, eu só dou aquela apertada básica mesmo. Mas eu gosto de dividir, mesmo que seja bem grande assim. Em mechas grandes. Porque eu acho que se eu não dividir ele, o produto não pega legal no cabelo inteiro. E acaba também dando muito frizz na hora de apertar. Então eu prefiro dividir, mesmo que mecha grande, pra aplicar em todo o cabelo. E esse produto, ele não deixa o cabelo pesado. Ele deixa o cabelo bem levinho. Você não sente que tem produto no cabelo, né? Porque a gente já finalizou. E aí no outro dia, mais produto. Até se você for fazer com borrifador, com creme. É bom que você coloque um creme mais levinho, sabe? Não coloque um creme tão consistente, tão pesado. Pra não deixar o seu cabelo com excesso de produto. Uma pausa pra falar pra vocês que revitalização, pra mim, pra mim, só dá certo no primeiro dia de The After. Então hoje eu tô no primeiro dia, que eu lavei ontem. Então hoje dá certo. Eu gosto de revitalizar. Eu acho que meu cabelo fica bonito. Mas, do segundo em diante, meu cabelo já fica bem farofado. E aí eu já não gosto de revitalizar. Porque pra ele ficar bom, eu vou ter que usar bastante produto. E aí acaba pesando no meu cabelo. E aí eu prefiro lavar. Então eu fico dois dias de The After. No primeiro eu revitalizo. No segundo, geralmente eu prendo, faço penteado. No terceiro, eu lavo. Se você tem costume de ficar mais tempo de The After, seu cabelo fica legal com mais The After, aí esse produto também vai ser bem legal pra te ajudar nessa hora. Porque ele é bem prático, bem rapidinho. E não pesa no cabelo. Mas é questão de testar, tá bom? Pode continuar aí no vídeo. Me conta aqui nos comentários se você aí também tem cabelo curtinho e tem aquele truque, aquela dica que você gosta de fazer. Compartilha com a gente. Espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha sido útil pra você. Se gostou, não esquece do like, se inscreve no canal. E compartilha com aquela amiga que também gosta de cabelo curto, sabe? Então é isso. Um beijo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Peraí, peraí, peraí. Não vai embora ainda não. Terminando esse vídeo, eu já vou começar a gravar outro, que vai ser um vídeo de rotina. Vocês vão passar quatro dias comigo fazendo quatro penteados. Em cada dia, em cada situação diferente, eu vou compartilhar com vocês os penteados que eu gosto de fazer. Então se você assistiu até o final, deixa aqui nos comentários. Hashtag só eu sei o próximo vídeo. Vamos ver quantas pessoas vão ficar aqui até o final. E ó, eu vou estar com a mesma roupa. Então você não estranha não, porque aqui, essa é a realidade, tá? A gente troca de roupa e finge que outro dia, mas é no mesmo dia. Então eu vou estar com a mesma roupa. Até daqui a pouco. Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma